Dicas da Louvre para você estar elegante no seu dia a dia. Dica número 1. Use looks minimalistas. Você não erra. Dica número 2. Aposte, use e abuse nos acessórios. Eles mudam completamente o look, desde o casual até uma roupa muito sofisticada. E dica número 3. Finalize com um bom calçado. Faz toda a diferença. Porque ser elegante é preciso. Louvre no Boulevard em Ribeirão Preto.